Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas e 2 minutos. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo dessa sexta-feira já está no ar. Os amazonenses foram pegos de surpresa ontem à noite por um blackout quase total de energia aqui no estado. O problema foi em uma rede de distribuição lá no Leão de Tucuruí, no estado do Pará. Pelo menos três estados foram afetados por essa interrupção. Passava das oito da noite quando os amazonenses foram surpreendidos pela interrupção repentina do fornecimento de energia. O problema afetou quase 100% dos bairros de Manaus. Neste conjunto residencial da zona norte da capital, moradores se aglomeravam em grupos nas ruas completamente escuras. Nós íamos jantar, minha luz foi embora e a gente está aqui aguardando para ver se volta. Esta outra moradora teve que improvisar com vela para manter o comércio aberto. É falta de energia e fica perigoso. Aí está atendendo aqui pela grade? Pela grade. E a luz de velas? E a luz de velas. Neste hospital havia apenas energia do gerador de emergência. O 28 de agosto também funcionou apenas com a energia dos geradores por algumas horas. Na avenida Torquato Tapajós, a situação era bem complicada. Já no cruzamento destas avenidas, na zona centro-sul, os agentes de trânsito tiveram que trabalhar até mais tarde para evitar acidentes com os semáforos apagados. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que a interrupção aconteceu depois que um circuito duplo do Leão de Tucuruí, no Pará, saiu de operação. O defeito também afetou o fornecimento na região metropolitana de Manaus, além de municípios do próprio Pará e do Amapá. Até o início da madrugada desta sexta-feira, a concessionária tentava normalizar o fornecimento de energia no Amazonas. E está previsto para a semana que vem, dia 25 de outubro, o leilão da Eletrobras Amazonas Energia. A estatal avalia a venda da empresa depois que o Senado Federal rejeitou um projeto que beneficiaria a Amazonas Energia. O projeto iria compensar as perdas da companhia com a geração de usinas termoelétricas. Aqui em Manaus, a Eletrobras ainda não comentou o assunto. Começou ontem a preparação das mais de 7 mil urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições. Elas vão ser carregadas com os dados dos candidatos e lacradas até o dia da votação. A ação é feita em Manaus e nos municípios do interior do estado. Teve a presença de representantes da Polícia Federal, Forças Armadas e da Juíza da Propaganda. Estudantes convidados pelo TRE também acompanharam o trabalho. A ideia é dar transparência para o processo. Esse mesmo procedimento está sendo realizado em 61 municípios do interior do estado. É a primeira vez que o TRE não traz para a capital as urnas utilizadas no primeiro turno. O que gerou uma economia de 800 mil reais, segundo o tribunal. Nós temos hoje 70 magistrados eleitorais que estão engajados nesse trabalho. Assim como os promotores, todos para realizar mais um passo importante no processo eleitoral, que é a cerimônia de carga e lacre das urnas. Antes de ficar pronta para a eleição, as urnas passam por vistoria. São verificados teclado, a biometria e até o alerta sonoro após a votação. Essa preparação simplesmente você indica quais os candidatos, claro, por meio de uma nova memória, que é interferida na norma eletrônica, que passaram para o segundo turno e que, portanto, vão receber as votações no dia 28 de outubro. Mais de 7 mil urnas serão carregadas com os dados dos candidatos em todo o estado. Após isso, todas são lacradas e guardadas até véspera do segundo turno, quando são levadas aos locais de votação. E continuando, falando sobre eleições, o candidato ao governo pelo PSC, Wilson Lima, falou em entrevista coletiva sobre as medidas que a coligação vai tomar sobre uma onda de fake news nessa reta final da campanha. Indignado com o que classificou de ataques covardes da velha política, o candidato Wilson Lima do PSC convocou a imprensa na tarde de ontem para rebater a onda de fake news que a campanha dele vem sofrendo nesta reta final do segundo turno. Estão dizendo que eu vou criar a bolsa bandido, que eu vou pagar a indenização das famílias dos detentos que morreram lá no Compagio. Isso não é verdade, isso é mentira, isso é fake news. Disseram que a Vanessa Graziotinho seria minha secretária. Isso é mentira. Estão dizendo que eu vou apoiar o Haddad ou que eu apoio o Haddad. Isso é mentira, isso é fake news. Segundo o candidato, até a família dele tem sido alvo de ataques em blogs e nas redes sociais. O que estão fazendo não é só contra mim, é contra toda essa gente, é contra as instituições, é contra a minha família. Eles atacam a minha esposa, os meus filhos, a família da minha esposa. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Os advogados da coligação denunciaram o caso ao Ministério Público Federal e também à Polícia Federal. Na Justiça Eleitoral, o Wilson Lima já conseguiu 11 decisões favoráveis à retirada de notícias falsas de blogs e redes sociais. Outros pedidos para abarrar as fake news serão encaminhados ainda esta semana ao TRE. O TRE está analisando muito bem isso e está conseguindo mesmo fazer com que nós conseguimos retirar essas notícias do ar. O Wilson Lima é estreante na disputa eleitoral. Mesmo assim, o resultado do primeiro turno e as atuais pesquisas mostram que ele é o favorito da população para se tornar governador do Amazonas. E olha, abrir uma pequena ou média empresa pode ser uma saída para quem busca melhoria de vida e independência financeira. Mas para ter sucesso é preciso buscar capacitação. E é por isso que o Senac realiza um evento para ajudar os novos empreendedores. Produtos personalizados de vários tipos. Tem copos, canecas e almofadas. Said investiu neste segmento há mais de um ano, mas antes iniciou com uma gráfica e não deu certo. Ele diz que começar um negócio não é nada fácil. Tem que ter muito planejamento. Eu não entrei assim aleatório. Eu tive que pesquisar impressora, papel, tive que pesquisar tinta, tinha que pesquisar o público que eu trabalho há, porque esse ramo, além de ser, entre aspas, não tão novo, mas é novo. Microempreendedores de vários segmentos participam de oficinas, cursos e palestras. Por aqui tem beleza, moda, saúde, bem-estar e culinária. Para ter sucesso no negócio é preciso buscar capacitação e principalmente estar atento às novas tendências. Aqui no setor de moda, por exemplo, tem roupa específica para pessoas com deficiência. Essa roupa tem um zíper para facilitar na hora de vestir e atrás uma almofada pensada para o cadeirante, que também é removível. Segundo o Sebrae, hoje em todo o Amazonas existem mais de 60 mil microempreendedores e 14 mil e 95 só em Manaus. Quem passou pelos cursos valoriza a importância para o bom desempenho do negócio. Estamos aqui hoje na feira participando com o nosso produto que a gente desenvolveu no curso da faculdade. O evento é aberto ao público e segue até hoje neste shopping na zona centro-sul de Manaus. A entrada custa 15 reais e mais um quilo de alimento não perecível. Pelo menos 100 pessoas receberam ontem certificados de conclusão de um curso de capacitação ministrado pelos bombeiros do Amazonas. O curso faz parte do programa Bombeiros na Comunidade e tem como objetivo integrar a corporação à sociedade. A comunidade foi nesta praça do centro de Manaus. Desde que o programa Bombeiros na Comunidade surgiu, em fevereiro deste ano, esta turma está se capacitando com os militares. Recebemos a missão de aproximar a comunidade, a sociedade do Corpo de Bombeiros e aí nós estamos fazendo através do projeto Bombeiro na Comunidade. É dando oportunidade, dando qualidade de vida para as pessoas que precisam e que necessitam. Com o treinamento, Roberto agora já sabe atuar em situações de risco. Por exemplo, uma criança, um engasmo, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. A gente foi um treinamento ótimo, gostei. Além de passar pelo rigoroso treinamento da corporação sobre como lidar em situações de emergências, a população recebe ao fim do curso este certificado, que qualifica profissionalmente para o mercado de trabalho. Hoje em dia o mercado de trabalho está muito complicado e esse curso também vai ajudar bastante na área da logística, que a gente vai atuar como bombeiro civil também, vai ser muito bom. O programa deve se estender para outras zonas da capital e região metropolitana. Os interessados em se capacitar devem procurar as unidades militares mais próximas de casa ou se inscrever nos espaços jovem cidadão, espalhados pela cidade. A morte do adolescente em Barreirinha, no interior do estado, que foi atingido com um tiro de espingarda por uma professora, pode ter tido outra motivação, que não seja o tiro acidental. Vamos aos estúdios da TV em Tempo, lá em Parintins, onde o repórter Tadeu de Souza conta os detalhes. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim em Tempo. Vitor, o caso lá da zona rural de Barreirinha, a morte deste adolescente. A polícia tem agora uma nova linha de investigação. O crime pode ter tido uma outra motivação diferente da primeira versão. Vamos conferir. A polícia de Barreirinha continua ouvindo testemunhas da morte do adolescente de 13 anos de idade, Ilan Tavares. O crime aconteceu na zona rural do município, na comunidade do Ariaú, distante, cerca de três horas de lancha da sede do município. O adolescente foi morto provavelmente por um tiro de espingarda calibre 36, disparado acidentalmente pela professora da comunidade, Raione Sueli Albuquerque, de 36 anos. Na versão da professora, a mesma varria sua casa quando encontrou uma espingarda atrás de uma porta e, ao manuseá-la, acabou disparando e atingindo a pequena vítima. Porém, a polícia trabalha com uma outra informação, segundo a qual a vítima namorava com a filha de 12 anos da acusada, que não aceitava o namoro e teria disparado de propósito contra o adolescente. As investigações estão em andamento. Era esse o nosso destaque do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Muito obrigado, Tadeu. E olha, daqui a pouquinho, às 10h40, tem o programa da comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que olha aqui, já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta pra gente quais são os destaques de hoje. Bom dia, Vitor. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade, que depois de uma operação da polícia, quatro homens foram presos lá no Igarapé do 40, na comunidade do Cajual. Eles estavam se preparando para tomar uma boca de fumo de uma organização criminosa rival quando a polícia chegou atuando e acabou prendendo os homens antes que eles fizessem uma desgraça, né? Porque a gente está acompanhando aí várias mortes, infelizmente, com envolvimento de tráfico de drogas, de organizações criminosas. E a gente acompanha mais uma atuação. Eles que estavam fortemente armados, fortemente munidos e ainda tinham coletes. Tudo isso para poder atuar nessa disputa e nessa briga por ponto de tráfico de drogas. É destaque hoje no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer que uma presidiária do regime semiaberto foi executada com tiros de pistola na zona centro-sul de Manaus. E um outro rapaz que não tinha nada a ver com a situação também foi atingido com disparos. A gente está vendo cada vez mais as mulheres aparecendo mortas, né? Sendo executadas devido a essa inserção da classe feminina no mundo das drogas, no mundo da criminalidade, infelizmente. Às vezes levada por parentes, levada pelos maridos. Mas a gente vê cada vez mais essa presença feminina, infelizmente, nas prisões e agora também nas notícias de homicídios. A gente vai lá para Codajás, onde uma delegada, delegada de polícia lá do município de Codajás, acabou sendo detida lá, suspeita de receber propina. A gente vai trazer esses detalhes porque houve diligências na cidade com relação a essa delegada. Inclusive, parece que ela foi presa, você está acompanhando as imagens aí agora. E a acusação é de corrupção ativa. É destaque que a gente vai trazer para você que está do outro lado. E daqui a pouquinho, às 10h40, o programa da comunidade começa. A gente termina meio-dia por causa do horário eleitoral gratuito. E eu espero você, Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa para você e bom final de semana. Obrigada. Para você também. E o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. E agora a novidade é que você pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo final de semana para você. E a gente se encontra na segunda-feira. Até lá. E aí